Uma pergunta polêmica, o Elon Musk, o bilionário Elon Musk, produz alguma coisa? É isso que nós vamos ver aqui nesse corte entre comunista e socialista e vamos ver aqui que parece que o negócio pegou fogo no headcast, simbora. Então você acha que a sociedade poderia ser assim sem ter um líder, sem ter um capitalista? Seria possível ter os celulares e tudo tranquilamente? Atenção, Chet. Se não tivesse o capitalismo, teria celular? Isso é uma pergunta, né? Aí eu te pergunto, qual foi o capitalista que desenvolveu o celular? Foi o Estado americano. Ah, foi o Estado? Ah, então temos a resposta, né? Ah, não. O capitalista é o líder do capital. É o líder da riqueza produzida pelas outras pessoas. O capitalista não é líder técnico. O Zuckerberg é isso. O Elon Musk é isso. Os capitalistas são ignorantes. É um exemplo típico disso. Eles não são lideranças técnicas disso aí. Ah, o Elon Musk não é técnico. Eles não desenvolvem algum foguete. É, exato. Pô, o Elon Musk não é técnico. Pô, vê o último investimento dele aí, chamado Twitter X. Vê o valor de mercado que ele comprou e quanto tá valendo hoje, porra. A sua resposta está nos números. Foi a diferença aqui. Foi a diferença aqui. Pelo Elon Musk? Não, eu diferi... Sim. Eu entendi a diferença. Ah, ele desenhou o foguete? Claro. Ele criou a tecnologia lá no seu gabinete? Claro, claro. Elon Musk trabalhando, hein, Chet? Ah, perfeito. É que eu entendi a diferença. Ele é líder de desenvolvimento. Ele tá lá, ele faz, ele programa. Aqui, 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 ó. Ah, bicho, eu vou ficar puto agora. Atenção. Isso aqui é a coisa mais normal. Quem já trabalhou com Photoshop ou edição de vídeo já viu isso aqui. Que é assim, ó. Tu vai lá, edita o negócio tudo. Aí chega o cara que tá pagando e fala assim. Essa cor aqui que tá vermelha. Muda pra azul. Aí tu muda e ele fala. Só funcionou porque eu tava trabalhando junto. É isso aqui, é o típico, mano. É o típico. O cara chega lá, o negócio tá pronto. Ele fala assim. Muda a cor. Aí tu muda. Aí ele começa a espalhar. Eu estava lá. Eu trabalhei junto. Assista os documentários. Ou é tudo uma enganação. O Zuckerberg, ele digitou o primeiro código, brother. O Zuckerberg fez o código lá inicial. Você tá fazendo divisões que não existem. Entendeu? Você tá idealizando pessoas. O cara que criou, que supostamente é o capitalista. Esse não pode, mas o gerente que tá embaixo pode. O que desenhou pode, mas o outro não pode. O gerente tem a sua função. Vai ganhar pela sua função. Como qualquer outra função dentro de qualquer empreendimento. A questão aqui é o que fazer com a riqueza que é produzida socialmente. Se ela é apropriada de forma individual, por meio de um mecanismo formal chamado de propriedade privada, ou se ela vai ser distribuída, gerida, com critérios democraticamente definidos pelo conjunto de trabalhadores que produziram isso. Ah, os trabalhadores vão dar o critério? Quem seria? Vai ter um líder? O que você chama de liderança? Alguém manda nos trabalhadores? Não, como é que você vai conseguir que todo mundo vote igual e chegue a uma conclusão? Conselhos? Porra, o... Caramba, o... Alô, 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 conselho de democracia, já ouviu falar? De trabalhadores, de liberação... Ah, e lá não tem um líder? O que você chama de líder? Quem vai tomar a decisão final? Mesmo que não seja o proprietário. Votações, conselhos... Porque a propriedade é de quem usa. A propriedade... Não, nesse caso a propriedade é social. Você acabou de me dizer que a democracia não funciona e você tá querendo criar uma... Democracia capitalista. Democracia... Pegou no pulo. Democracia eleitoral. Então vamos jogar ali um plim-pim-pim e aí vai funcionar. A democracia de, assim, chega lá o Marçal com 100 milhões pra investir na sua campanha, que é um cara milionário. Marçal foi o que teve menos dinheiro na campanha? A nossas candidaturas, por exemplo... Eu nem votei nele, mas ele foi o que teve menos dinheiro na campanha, ele nem teve dinheiro de partido. Ok. Não teve. As nossas candidaturas, elas são financiadas por trabalhadores que ganham um salário, que ganham dois... Vocês abrem mão do dinheiro do fundão? Então vamos lá. As nossas candidaturas, elas são financiadas por trabalhadores que ganham... Aí ó, aí ó, o professor foi esperto. O professor foi esperto. Os caras ficam metendo esse papo de... Você abriria a mão? Você, Jones Manoel. Numa... Isso aqui, como é que é a doutrina? Doutrina Jones Manoel. Jones Manoel, no... Numa revolução. Você, Jones Manoel. Tem um salário que ganha dois salários, que dá 100 reais de contribuição, 50 reais de contribuição. Uma sal por conta própria dá milhões, que vem do seu próprio capital, díxia de passagem. E o dinheiro do fundão, vocês usaram? E que ele ganha vendendo custos por aí. Vocês usaram? Você já viu o que é o dinheiro do fundo eleitoral que o PESTO tem acesso? Pega o dinheiro do fundo eleitoral que o PESTO tem acesso, fica o dever de casa. E divide, tá? Eu imagino que é pouco... Pelas dezenas de regionais, porque ainda você vê assim e fala, poxa... Algumas centenas de milhares... Mas é mais do que o Marçal recebeu. Divide isso por dezenas. Claro, e o Marçal, ele tem meio por cento da riqueza dele, é mais do que o fundo eleitoral nosso, que financiou. Ajudou a financiar... Meio por cento da riqueza dele é um milhão de 500 mil reais. Exato. Ele tem 150 mil reais. Isso, o PESTO não recebe de fundo eleitoral? Olha, ele não tem esse dinheiro todo não, tá? A última... Tem uma matéria da revista Piauí, se eu não me engano, porque a grana que ele declarou não bate lá com o imposto de renda não, hein? Não recebe de fundo eleitoral a nível nacional. Exatamente isso. E detalhe, pra dezenas de candidaturas, tá? No Brasil inteiro. Nós estamos presentes na maioria das capitais do Brasil. Em Minas Gerais, a gente tá em Uberaba, em Uberlândia, em Contagem, em Betim, em vários municípios do interior, juiz de fora. Tivemos candidaturas em maioria desses municípios. Então, o 0,5% da fortuna do Marçal é mais do que o fundo eleitoral do PSTU pra financiar candidatura em dezenas de cidades, sendo que tem vários candidatos por cidade, na maioria dos casos. É isso. Essa é essa democracia. Realmente, não. Essa democracia... Agora, uma democracia que os soviets russos são exemplos, a partir dos locais de trabalho, a partir dos locais de moradia, o trabalhador delibera sobre a riqueza que ele produziu. Eles querem nos convencer que não. Os caras são capazes de produzir tudo. Mas pra distribuir a riqueza que eles produziram, eles precisam do Elon Musk. Agora, esses soviets não funcionaram, né? São o Elon Musk que precisa... Mas os soviets não funcionaram e isso que você tá dizendo não é implementado e não funciona em nenhum lugar do mundo. É isso. Foram massacrados pelo mundo inteiro. Aonde funciona? Após a Primeira Guerra. Isso que você tá propondo. Que os empregados se juntam ali. Cara, eu tive 60 funcionários quatro anos atrás... Ô, empresário, empresário, sabe o que eu acho engraçado? É que o mesmo cara fala assim, ó, isso aqui nunca funcionou, nunca existe. É o mesmo cara que vai dizer assim, o Elon Musk é genial porque ele criou um foguete que dá ré que nunca existiu. Você entende a dicotomia do rolê? É que, no fim, a galera não se atém a fatos. Se atém só ao desejo de o capitalismo. Ai, capitalismo. Ai, me raba o capitalismo. Era uma democracia. Eu tinha 60 chefes. Eu nunca mais quero ter funcionário votando. Não tem compromisso. Cabelo roxo. A namorada da menina tá doente. Ela não vai trabalhar. Cara, ai, bicho. Ai, bicho. E ela quer mandar em mim? Cara, você não sabe o que você tá propondo, cara. O que você tá... É que você nunca colocou isso na prova. Isso não funciona. Sabe qual é o problema? Eu vou falar qual é o problema aqui, chá. Atenção, atenção, atenção. É que tem muito chefe que ele acha que porque ele é chefe... E por nes motivos ele virou chefe, tá? Por nes motivos ele abriu uma empresa. Porque Deus é bom, tá ligado? Porque ele é herdeiro. Porque ele ganhou uma grana de alguém. Porque ele conseguiu convencer alguém. Isso é o que mais tem. Se tu for pegar a história de muito empresário aí... Cara, tem uma galera aí que é empresário porque tem uma puta de uma facilidade. Beleza. Virou empresário. O problema é que ele acredita fielmente que ele é foda. Que todo mundo que tá abaixo dele é burro. Que ele chegou lá porque ele é foda de cérebro. Porque ele é muito inteligente. Isso não é verdade, irmão. Todo mundo que ganha dinheiro no Brasil, muito dinheiro, sabe que você ganha dinheiro por uma conjuntura. Não é porque você é mais inteligente, não é porque você é mais esperto, tá? E se você é crente, tá na Bíblia. Não, é o mais ligeiro que vence a corrida, inclusive, tá ligado? Então é uma conjuntura de fatos. Só que aí, às vezes tem um funcionário que o cara é mais inteligente tecnicamente do que ele sobre alguns assuntos. E ele fica putinho porque essa realidade dói. A realidade é que tem alguém mais esperto que você. Eu digo e repito porque eu já passei por isso. Já tive chefes que eles estavam tomando decisão errada atrás de errada. No dia que eu me imputeci, eu falei, mano, isso aqui tá errado tecnicamente. O cara ficou puto porque... Ai, não me obedeceram. Aí joga o capital na cara. Porque eu que sou o dono... É isso, é dor de cotovelo. É quando a realidade se impõe de que você não é tão foda quanto ficam pagando que você é. Porque empresário no Brasil adora se reunir e falar assim, ó... Você é empreendedor? É muito difícil. Nossa. Ai, meu Deus. Você sabe o que é pagar o imposto? Ai, eu paguei o imposto. Ai. É esse o rolê. Você se acha especial por isso. E aí, quando isso é criticado de que você não é tão especial assim por isso... Ai, que absurdo. Ai, que tristeza. E é por isso que você tá propondo uma coisa que nunca aconteceu. Direção técnica. Nunca deu certo. Direção técnica. É uma coisa. Deixa eu te fazer um comentário. Direção, só uma coisinha rápida que é realmente importante. Direção técnica é quem tem competência técnica. Não tô propondo que as pessoas vão votar... E quem vai eleger nesse canal? Vão votar qual tecnologia que vai ser empregada. Quem vai eleger o chefe? Calma, meu amigo. Calma. Calma, eu tô animado. Eu sou calma, calma. Direção técnica é uma coisa. Direção técnica é competência técnica. Quem sabe fazer? Como mede. O que eu estou dizendo aqui... Isso é lucro, mede como? Oi? Hã? Como é que a gente mede? Agora, o que eu estou dizendo aqui é como gerir a riqueza que foi produzida. É gerir quantitativamente a distribuição da riqueza que foi produzida. E isso é definido por quem produziu a riqueza, evidentemente. E não pelo Elon Musk, que não produziu porra nenhuma. Deixa eu fazer um comentário. A diferença disso aqui está no seguinte. Na cabeça dele, o pessoal, os trabalhadores, produzem a riqueza. E por isso, no sentido, eles são os detentores daquele capital que foi produzido e gerado pela empresa. Porque o Elon Musk, digamos que ele é o gestor só do capital. Isso. Um inútil. Um parasita. Isso, exatamente. Um parasita. Só que na visão... Um parasita, um parasita. Ele está dizendo que o Elon Musk precisou investir naquilo ali. Ele precisou estudar aquele mercado. Capacitar a empresa para produzir isso daí. Capacitou. O Elon Musk fez curso. Curso do Elon Musk. Você já ouviu falar? O Elon Musk, ele tem uma escola. A escola Elon Musk de tecnologia. Onde ele pega as criancinhas. Ele capacita as criancinhas para elas virarem engenheiros de foguete. Você já ouviu isso aí? Só piora a situação, cara. Só piora a situação. Eu estou ficando maluco, Rújo. Porque aí a gente cai na tentativa. Você percebe. O cara que está lá percebe. Só ele não percebe que não faz nenhum sentido. Mas o Elon Musk foi um risco pessoal, cara. Risco pessoal. O Elon Musk pegou o próprio dinheiro dele que ele trabalhou. O Elon Musk trabalhou. Você sabe disso? O Elon Musk trabalhou como pedreiro. Pedreiro. O Elon Musk foi pedreiro. Trabalhou anos. Guardou o dinheiro na poupança. Não jogou no tigrinho. Guardou na poupança. Pegou o seu suado dinheirinho. Ele trabalhou e falou. Vou investir no Tesouro Direto. E aí começou a empresa do Elon Musk. Ele é o único cara que realmente está correndo risco pessoal. Ele é o único que vai perder dinheiro. O resto do final do mês vai ter um lucro. Ele é o único que vai ter prejuízo. O trabalhador não pode perder seu emprego. Só o Elon Musk corre risco. Ah, tá bem. O trabalhador não corre. Não. Se for prometido que ele vai ganhar, ele vai ganhar. Ele vai receber. Ele não pode ser demitido. Cara, os Estados Unidos estão no pleno emprego. Dois centros de desemprego. No mundo aí, então... Olha o raciocínio que, segundo ele, é o único que faz sentido. Os trabalhadores que vivem do salário e que você não recebeu o salário e não tem o que comer no mês seguinte ou não pode pagar o aluguel, esse está garantido. Agora, o Elon Musk que é um bilionário, não. Esse não está garantido. Esse é o único que corre risco. Ele não começou bilionário, brother. O empresário... Só corre risco o trabalhador. Eu só estava falando nele, porque ele deu certo, mas ele correu risco com 100 mil, com 500 mil. Risco, risco, muito risco, muito risco. Eu tive 60 funcionários, eu paguei todo mundo, todo mundo deu certo. E eu tive prejuízo. Passei meses, os caras faziam festa no final do mês, aniversário de não sei quem, chopado do mês, e eu pagando a imprensa no prejuízo. Nossa, é muito bom esse cara. Muito, muito bom, né? Que chefe bom. Paguei a festa de aniversário do funcionário. Está vendo como eu sou um chefe bom? Sou um chefe top. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é para você que é trabalhador entender. E eu falo porque eu já participei de várias mesas de gente de chefe, tá? É isso que eles pensam. Eles acham que... Aquela pausa é para cantar. Parabéns para você, funcionário. Eles acham que isso é bondade da parte deles. Eles acham que isso é um sacrifício gigante. Paguei seu salário? Nossa, que sacrifício, meu Deus do céu. Você não entende? É assim que essa galera pensa, pô. Prova a irracionalidade completa da sociedade. Ah, tá. Então me dá a solução. Claro. Me dá a solução. Destruir o capital, propriedade privada. Destrói, destrói. Colocar sobre os controles. Quebra tudo, quebra tudo. Isso, aí está na mão do amigão. E ele que vai dizer o que vai fazer com o futuro. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu vou dizer... Como é que você vai destruir com o capital? Você está falando... Como é que você destrói com o capital? Você falou aí, em certo momento, que... Ele está achando que destruir o capital é tocar fogo no dinheiro? É isso mesmo? Eu estou maluco. E... Que tipo de conselho econômico você dá para os trabalhadores? Você não entendeu. Nós não damos conselho econômico nenhum para os trabalhadores. Nós organizamos os trabalhadores. Nós mostramos aqui, por exemplo, o quanto ganha as empresas em cima do trabalho deles. Nós apresentamos aqui um ranking da exploração, pegando ali... Você faz o funcionário ligar com a empresa, pá. Claro. Nós queremos organizar os trabalhadores. Queremos que eles entendam a irracionalidade que é. Inveja e que eles briguem com o... Inveja. Olha só. Olha só. Eu acho engraçado. Isso aqui. Olha como não faz sentido. Presta atenção. O cara fala assim. Ele acha que o trabalhador brigar por direitos. Que, inclusive, qualquer direito que um trabalhador tenha hoje foi porque os trabalhadores historicamente brigaram. Ele acha que isso é inveja. Só que... Qual é a classe que vai para o Congresso e fica lá nos políticos? Ei, corta aí a oneração da folha de pagamentos. Bora desonerar mais? Bora pagar menos aí para os trabalhadores? Bora fazer com que exista um critério no Brasil hoje... Hoje que eu consiga, entre aspas, empregar um funcionário que vai trabalhar comigo só dois ou três dias por semana. Vai ser meu funcionário, mas eu não vou precisar assinar a carteira dele. Tá ligado? Quem é que cria isso? Então, assim, se tu for olhar para esse critério, quem é que tem inveja de quem? Não faz o melhor sentido, cara. Os caras têm uma vantagem. Qual é a vantagem do patrão? É o lucro, cara. A vantagem do patrão é o lucro. Se ele lucrar cinco vezes, o salário que ele paga é um X. Se ele lucrar dez vezes, o salário que ele paga ainda é um X. Ele tem a vantagem do lucro e ele acha que isso é pouco, bicho. Quem está com inveja de quem? Quem está sendo ganancioso? Os números não vão mentir. Patrão, de modo algum. E que o patrão seja no final o Estado, que você também não concorda, mas você também não tem essa possibilidade nenhuma. Inclusive, dependendo do setor empresarial que esse cara tem, ele tem um baita incentivo do Estado. Amigo, eu lembro aqui, para você que de repente nunca viveu isso aqui, eu lembro da primeira vez que eu paguei imposto de renda. Eu lembro. Sabe o que aconteceu? Fui no contador para fazer lá o imposto de renda. Aí ele falou assim, ó. Tu foi em consulta médica, fez curso? De alguma coisa assim, em faculdade? Pediu nota fiscal e tal? Aí eu, por quê? Ele falou, porque se tu fez, eu pego essas notas, mando para o governo e o governo te devolve dinheiro. Você tá ligado, trabalhador? O tanto de vantagem que o Estado brasileiro dá para quem tem dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais o Estado te dá vantagens. É isso que eles não falam, tá ligado? Isso que eles não contam. Se todo mundo se foder, você vai continuar aí, falando que está todo mundo errado e que eu tenho uma solução no futuro. Pera aí, perdão, vai lá. Tá muito tenso. Que eles saibam o tamanho da riqueza que eles produzem. O quanto o patrão ganha em cima do longo deles. Que eles saibam o potencial de uma sociedade, se ela fosse organizada por eles. Se nós quiséssemos substituir, a gente estava participando do processo eleitoral, falando, votem nós porque nós vamos resolver os seus problemas. Não, nós participamos do processo eleitoral e atuamos nos locais de trabalho para conscientizar o trabalhador da realidade dentro da qual eles estão. Mas o trabalhador trabalha para o patrão, certo? Tem. Na nossa sociedade, ele é empregado pelo patrão, sem dúvida. Sim, concordo. E é por isso que ele está lá, porque o patrão precisa de alguém para trabalhar. Assim como na sociedade escravagista, o escravo só está lá porque o outro é o senhor de escravo. Mas o escravo, por definição, é aquele que não tem vontade própria, né? Vontade ele tinha. Ele não tinha liberdade para essa vontade. Existia uma força que falava, é aqui ou vai morrer. O trabalhador, ele tem vontade própria se ele não tiver escolha. Um, por exemplo, uma pesquisa que saiu recentemente feita pelo LinkedIn. Três, sessenta por cento dos trabalhadores brasileiros estão insatisfeitos com o seu trabalho. Você não tem escolha, você precisa sobreviver. Não, mas você precisa sobreviver. Eu sei, vou chegar nesse ponto aí. Claro. Você quer todos insatisfeitos. Você acha que o Elon Musk está satisfeito com o trabalho dele. Não. Porra? Não está, não. Ah, eu estou insatisfeito. Por quê? Porque o Xandão... Xandão me proibiu de twittar no Brasil. Acho que o empreendedor está tendo prejuízo esse mês. Eu quero o máximo possível de pessoas satisfeitas. Eu quero... Pô, é engraçado. Você acha que o empreendedor está tendo prejuízo? Essa é a dinâmica? Não, porra. Eu quero que a sociedade possa ser o melhor que nós consigamos com os recursos que temos. Simples assim. Eu estou muito insatisfeito com o meu trabalho. Serve um desvizinho, porra. Eu estou muito insatisfeito com o meu trabalho lá, estou trabalhando, estou muito insatisfeito. Só com sua exceção, concordo. Mas isso não tem a ver com o trabalho no Brasil especificamente? Sei lá, que aqui você tem um trabalho com um salário mínimo muito baixo, que as pessoas trabalham e não ganham dinheiro, não conseguem prosperar. Está cada dia mais difícil de comprar um carro, um terreno, alguma coisa do tipo. Não tem a ver com esses problemas do que necessariamente trabalhar para alguém. Olha aí, olha aí, olha aí. Júnior Schade chegando ali pertinho do lance do conceito de pirâmide de Maslow, né? É uma sociedade formal que parece que a pessoa está ali por livre e espontânea vontade. Você conseguiu uma alternativa que certamente você considera melhor do que outras. Está aqui no podcast e eu também. Você vai conseguir a melhor alternativa dentro daquelas que são possíveis para você. Mas você não tem escolha, porque você tem que sobreviver. Qualquer pessoa tem que sobreviver. Percebe? Se esse trabalho é o único que está acessível para mim, eu vou trabalhar nele. Então, realmente, o capitalismo tem essa diferença. Eu posso escolher o meu senhor de escravos. Na escravidão eu não podia. Essa é a diferença. É melhor poder escolher o senhor de escravos. O que você acha? Eu concordo. A diferença é formal, entende? Eu posso mudar e desse senhor de escravo para o outro. Eu acho que Deus nos deu o livre-arbítrio. Deu, 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 deu. Eu acho que a gente tem escolha. Tem escolha. Obviamente, tem pessoas que têm muito menos escolhas. Eu, sendo um pensador que representa... Olha aqui, nós temos livre escolha. Inclusive, o pessoal da minha cor tem um histórico de 500 anos para trás aqui. Chega de escolha. A gente teve escolha para caramba. As ideias do Nassim Taleb. O primeiro livro dele é Iludidos pelo Acaso. O papel da sorte do acaso na nossa vida. Então, eu não acho que todo cara rico, herdeirinho, é merecedor. Não acho que todo cara que está sem emprego é vagabundo. Longe disso. Acho que tem pessoas que têm muito valor. Mas eu acredito que todas as pessoas têm condições de se esforçar um pouco mais. Todos, todos. De acordar um pouco mais cedo. De ao invés de no boteco jogar sinu. É isso aí. É o negócio de acordar cedo. O Elon Musk é desse... Rico desse tanto, gente. Porque ele acordou cedo. Você sabia? Elon Musk... Olha aqui, olha. Que horas são lá nos Estados Unidos essa hora? Acordado. E o Alonso e mandou cinco reais. Oi. Quem é esse cara que está falando mal de mim? Fã, fã. Eu sou um gênio. Quem foi que criou aquele equipamento para salvar os meninos que estavam presos dentro de uma caverna lá na Tailândia? Eu sou um gênio viciado em ketamina. Ê, teve esse fato mesmo aí, né? Eu trabalho de domingo a domingo há 20 anos. As minhas últimas férias foram no ano de 2000. Eu tenho um... Que sofrimentinho. Propósito. Eu tenho uma missão, um objetivo. Uma missão. E isso me dá motivação. Ficar rico. Eu quebrei várias vezes. Tive que recomeçar. Tive que pedir dinheiro. Tive que morar com a minha mãe sem ter o que comer. Então, assim, todo mundo passa por dificuldades. As mesmas, inclusive. Todo mundo passa por situações que a gente acha que não... O chat sabe qual foi um dos maiores choques que eu tive na minha vida? Quando eu comecei a conhecer gente que era filho de empresário... Filho de empresário, classe... A pastilha aí, né? Quando eu comecei a conhecer gente que era filho de empresário, classe média, eu vi as galera falar assim, ó. Não, porque meu pai tá com o nome sujo, tá devendo meio milhão no banco. E eu ficava impressionado que, mano, eu não conseguia tirar no crediário uma televisão na loja, porra. Aí eu ficava impressionado. Mano, como é que esses caras conseguem dever meio milhão assim? Eu ficava chocado, mano. Diferença, você tá sacando? Não há alternativa, não há saída. Mas há. Se eu santificar o meu trabalho, se eu me esforçar um pouco mais, se eu ao invés de ir no boteco ficar discutindo, ouvindo... Futebol aliena duas, três horas do cidadão, no mínimo por semana. Nós discutimos isso da outra vez. Não pode alienar, não. Pode alienar, não. Tem que só trabalhar. Cara, eu acho engraçado, né? O cara que tem dinheiro, o empresário, ele adora dizer pro pobre que ele paga mal o que o pobre tem que fazer, né? E em geral é trabalhar. O que ele sempre vai dizer é que você tem que trabalhar. Porque ele trabalha muitas horas. Só que se você parar pra olhar bem a vida desses caras, nem fudendo que eles trabalham quanto tempo eles dizem que trabalham. Gente, cansei de ir em sala de empresário, que o cara tá lá dentro da sala dele trancado, porque ele não recebe ninguém. Fazendo o quê? Mandando um zap, vendo um videozinho. A coisa mais normal. Enchendo uma linguiça. Aí fica rodando pela cidade, piruando, como a gente fala, pra fingir que tá trabalhando. Não tá. Coisa que ele podia resolver numa ligação. Não, não, eu vou lá. Por quê? Porque ele quer piruar. Pra poder pagar de empreendedor. Isso é coisa mais comum. Pagando a elefona, como diz o ditado. Então, todo mundo é capaz de mudar a sua realidade. Não em um dia, não em uma semana, talvez não em um ano, mas é capaz de mudar a sua realidade. E se não for, brother, a... Três horas de almoço. É verdade. Três horas de almoço clássica. A recompensa não tá aqui. Essa terra é de sofrimento. Ai, meu Deus do céu. Acorda, cara. Acorda, gente. Acorda. Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra. Acorda, cara. Acorda. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui, ó. Ele acabou de falar que a recompensa não tá aqui. Ele meteu um argumento religioso. Então, eu vou dizer aqui. Se você realmente acredita na religião que te ensinou isso. A religião que te ensinou isso tem uma passagem muito famosa de Jesus falando assim. Um jovem rico chega pra Jesus e fala assim, ó. Eu sigo todos os mandamentos. O que é que eu ainda posso fazer pra ir pro céu? Aí Jesus falou assim. Vende tudo que você tem. E aí vai tá top. Ele vendeu? Parece que não. Sabe por quê? Eu adoro isso, ó. A galera acredita que... Não. Essa riqueza não vai ficar... A gente não vai levar a riqueza pro céu, não. O negócio aqui é trabalho. Só que ele não divide a riqueza dele. Ele não pensa assim. Tá? Ele não pensa desse jeito. Na hora de dividir com o funcionário. Na hora de pagar um salário melhor. Tá ligado? Não pensa nesse jeito, né? Não vou levar, mas vai ficar pro meu herdeiro, né? Nós não teremos este... Por isso que eu falei com a discussão teológica. Este paraíso que ele acha que é possível obter na Terra, não é. Mas ninguém tá falando de paraíso, cara. A gente tá falando de vida digna. É essa que é a dificuldade. Vida digna é o quê? É o teu que comer. É o teu onde deitar. É o teu onde dormir. É se é possível eu comprar minha própria casa. Um salário que me possibilite fazer isso. Isso é possível com um salário mínimo no Brasil? Não é, cara. Não é. E é isso que é difícil de entender. É porque funciona assim, ó. O cara sabe que o sistema tá quebrado. Ele sabe que o sistema é foda. E que muitas vezes pra ele poder crescer ele precisa ficar dando golpe nos outros. Quando eu digo dar golpe é... É isso, ó. Trabalha aqui que eu vou te pagar um salário inferior. Mas trabalha aqui que é o que tem. Porque essas crises, elas só facilitam pra galera que tem dinheiro pra poder achatar salário. Ele sabe que... Ele sabe pelas próprias contas, mano. Pelas próprias contas que o salário mínimo é insuficiente. Mas ele se indigna com isso? Não. Ele só quer, tipo assim, ó. Eu vou tirar o meu da reta. O resto que se exploda. Então, tipo assim. Ele não quer causar uma mudança sistemática. Não, não. Ele quer só se aproveitar do sistema pra benefício próprio. Só isso. O máximo que a gente consegue obter na Terra é um purgatório. Entendeu? É um sofrimento alegre. É, tá aí o sofrimento alegre. Quem é que tá pegando o ônibus lotado pra ir pra empresa? E quem é que tá indo de carro no ar-condicionado? Mas não é possível, entendeu? Eu acordar de manhã, caçar, depois pescar, depois dar uma sonequinha e ser crítico literário à noite, como prometeu Marx. Não é possível. Marx não prometeu isso. Inclusive, você trouxe o argumento religioso. Sabe quem te falou pra confiar em Deus que as coisas rolariam? A Bíblia. Você acredita? Ele não parece, né? Porque a sociedade atual nunca será o jardim das delícias que promete o filósofo grego favorito do Marx. Não vai. Por quê? Por que ela não vai? Porque ela não é assim? Ou porque tem gente que tá aí pra secar, pra sangrar o mundo? Porque isso é bigodagem. As pessoas precisam se responsabilizar. Comparar um líder, um empresário que montou, que estudou, que recebeu... Funcionário mandou 5 reais. Oi. Tive um patrão que gostava de bater no peito que ele pagava x de imposto. Mas sempre quando eu ia lançar nas notas no sistema, via que as notas eram frias. Que? E outra. Ele vivia pedindo ao povo fazer horas extras, mas pagava tudo errado. FDP. Amigo. Ó. Toda vez que a gente vê discurso de patrão que, olha, eu sou foda, eu pago imposto. Puxa esse CNPJ na Receita Federal aí, eu tenho certeza. Dá uma bolsa que foi pros Estados Unidos, que trabalha 20 horas por dia, 15, 14 horas por dia, com um cara que aperta um parafuso e fica reclamando da vida porque não tá vendo futebol, porque o Corinthians... Isso não existe. Tu tá assistindo o filme do Chaplin, porra? Quem é que ganha dinheiro apertando o parafuso e tá maluco? Que historinha pra morrer dormir? Ai, ai. Cada uma, né, bicho? Você perdeu e enche a cara na sinuca. É um absurdo. É incomparável isso. Eu adoro os trabalhadores, sou trabalhador, quero... Adoro os trabalhadores. Eu ofendi todos os trabalhadores, mas eu adoro os trabalhadores. Claro, né, porque eles trabalham... Se eles continuarem trabalhando, eu te faço... Te possibilita estar num podcast essa hora. A população seja satisfeita, plena, feliz, mas... 90% dos argumentos são absolutamente utópicos. Cara, ó, não tem como... Vai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem como. Olha só, eu já trabalhei nos serviços mais desgraçados, ó. Já trabalhei puxando cabo telefônico dentro de forro pra instalar central telefônica e instalar sistema. Já fui padeiro, ou seja, essa hora da manhã eu tava o pau torando, eu jogando massa numa... Sabe quando você sova o pão em casa, quem faz pão caseiro? A gente faz isso em escala industrial. Então eu tava jogando 10, 20 quilos de uma vez numa máquina e ficava pá e puxa e... Fazer pão redondinho, você fica em cima de uma mesa assim, ó, girando a mãozinha assim, ó. Você determina que isso aqui seu tá dolorido, tá ligado? Dolorido, dolorido, dolorido. Tudo isso por um fucking salário mínimo. Beleza. Quando eu mudei de trabalho, que eu fui ser professor, quando eu comparei, honestamente, o esforço físico que eu gastava versus o esforço físico que eu gastava sendo professor, eu falei, mano, tô rico, pô. Isso aqui é moleza. Esse é o problema. É que você faz uma comparação rasa, mas que também te mostra que tem trabalhos que são mais simples. O problema é que a galera que trabalha em trabalhos que são mais fáceis, e existem vários deles, eles tentam justificar pra si mesmo que, ó, não, eu sou importante, tá? Não, não, isso aqui é um trabalho importante, tá? E não necessariamente. Gente, ó, olha aqui, ó, meu trabalho hoje, eu faço lives, tá? Entretempo, tem uma complexidade técnica aqui e ali, mas quando eu comparo o meu trabalho com os trabalhos que eu já tive, isso aqui é moleza, irmão. Só que o que acontece é que a galera fica tentando passar o, né, passar um pano. Não, não, eu preciso complexizar pra que o mundo me enxergue como, olha, eu sou muito valioso e tal. Mano, papinho. A maior parte dos empresários que realmente tiveram sucesso fizeram alguma diferença. Óbvio que tiveram sorte. A diferença foi aquele contrato gostoso com o Estado. Óbvio que muitas vezes correram risco maior do que poderiam. Risco, risco, qual risco? Preciso falar com o político. Mas é assim que a sociedade se recompensa. E por que que esses partidos e o marxismo não tem mais trabalhador? Porque não tem mais nenhum trabalhador do Brasil que acredita na esquerda ou no socialismo ou no marxismo. Porque o trabalhador, ele é conservador. Não é, ele é, ele não tem tempo. Ó, eu lembro que eu trabalhava em padaria. Chegou um dia que alguém me perguntou assim, Choco, você viu a notícia tal, tal, tal. E eu não tinha visto porque eu passei a semana inteira só trabalho. E aí o meu chefe escutou a conversa e falou assim, O Fábio eu não escuto isso não, porque o Fábio é trabalhador, cara. O Fábio tá trabalhando. E naquele dia eu fiquei preocupado. Eu falei, mano, eu estou tão imerso nesse trabalho que eu não sei o que tá rolando no mundo, cara. Esse é o problema. Grande parte dos trabalhadores estavam alienados. Porque estavam ocupados o tempo todo. Com a internet eles começaram a ver algumas coisas. Só que qual o problema? É que a internet tá aqui, ó, populada desse tipo de pensamento. Então, quando eu e outros camaradas fazemos uns reacts aqui e falamos do nosso ponto de vista de trabalhador, a gente tá alertando o trabalhador que, ó, é assim que uma classe de patrão pensa de você, tá? Ele acha que você tinha só que trabalhar, que o paraíso é o céu, que aqui você tem que ralar. Enquanto isso ele tá, ó, indo pra férias em outros países, tá, tá curtindo as coisas. Eu lembro da última reunião que eu tive com o patrão. Ele chegou pra mim assim e falou assim, ó, ó, tá vendo essa estante aqui? Tem uma pedra aqui na minha estante. Essa pedra aqui, eu peguei ela em Fernando de Noronha. Sabe quanto custa um mergulho em Fernando de Noronha, amigo? É o salário de três ou quatro funcionários em um mês. Entendeu? Ele quer ir na igreja, ele quer ter uma família, ele não quer ficar discutindo os sovietes e juntar pra derrubar o patrão. Mas o empresário faz isso. O empresário faz reunião de câmara de empresários, de não sei o que, jovem empreendedor, pra fazer o que? Dia e outurnamente pensar em modos de como reduzir seu custo. E em geral, eles apelam pra o funcionário. Mas como é que a gente faz pra pagar menos? Ele quer que o patrão seja feliz, ele não tem inveja do bilionário. Entendeu? O pobre, ele tem inveja do cara que é um pouco mais rico, que mora no bairro dele. Olha aí, olha, você tá percebendo, trabalhador? Ele tá dizendo que o seu inimigo não é o rico, não. O seu inimigo é o seu vizinho aí. Olha aí. Presta atenção, irmão. O nosso inimigo é o capitalismo. É o capitalismo, o bagulho é voraz. Você pode ver que toda vez que a gente fala mal do capitalismo, o que acontece? Eles começam a ficar assim, ó. Eles têm medo. Porque eles sabem que quando a gente identifica qual é o problema, a água bate na bunda deles. Que dá grau na moto e tal. Então, a falta de realidade desse tipo de pensamento, a ingenuidade, é muito grande. E assim, talvez como um pensamento possa contribuir de alguma maneira, mas fazer o trabalhador ter revolta com o patrão não vai ser alternativa pra ele. Talvez ensinar. Vai. Finanças pessoais. Não, não, não. Finanças pessoais. Você tem que gerir o seu dinheiro. Que dinheiro? Um salário mínimo? De novo. Vai na vida de qualquer patrão e vê como é que ele gasta as contas dele. Tá? Ele faz loucuras. A diferença é que ele ganha muito mais que você e ele consegue absorver essas loucuras. Mas não vem com esse papinho de educação financeira, não. Você conversa, vai dormir. Você sabia que existe curso superior reconhecimento? Acabou? Ih, acabou. Ih, rapaz. Olha aí, ó. Ih, que parada, hein? Que parada. Chete. É sempre assim, né? Em defesa do capitalismo. Mas vamos ver mais, hein? Vamos ver mais. Vamos ver mais. Vamos ver mais.